Estamos reunidos nessa noite especial, noite em que os nossos irmãos Tiago e Thaís escolheram para estabelecer um novo lar, formarem a nova família. Estão iniciando um novo lar e vieram diante do altar pedir a bênção de Deus. Vocês querem que o amor seja eterno. E esta primeira leitura da carta de São Paulo ao Corinthians fala do segredo para cultivo do amor. Eu, Tiago, te recebo, Thaís, por minha esposa. De primeiro ser fiel, amar-te, respeitar-te, alegria e tristeza. Saúde, doença, todos os dias da nossa vida. Agora, portanto, permanecem estas três coisas. A fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Ainda não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Ainda não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Eu, Tiago, te recebo, Thaís, por minha esposa. E te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Eu, Tiago, te recebo, não se preocupe. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí